MC Bean foi presenteado nesta sexta-feira 5, com um quadro que retrata o icônico embate que protagonizou com Davi durante sua participação no BBB 24. O presente foi oferecido por seus fãs, que o aguardavam na entrada dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Durante sua estadia na casa, o fanqueiro intensificou uma discussão entre o motorista de aplicativo Lucas Buda, após disseminar uma interpretação equivocada da gíria, calabreso, que se tornou popular fora do programa. Além disso, Bean e Davi também se envolveram em um confronto direto após um episódio do Sincerão, que agitou os ânimos na casa. Embora tenha alcançado o top 8 da edição com seu sucesso, tá tranquilo, tá favorável, Mc Bean foi eliminado na última quinta-feira, 4, com 80,34% dos votos, em um paredão duplo contra Davi. O artista que anunciou nesta sexta-feira sua mudança de nome para Mc Bean, recebeu o quadro com bom humor e já compartilhou uma foto do presente em sua conta no Instagram.